Música 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 Tudo o monar. Não, eu falo francês. Isso é juro. Você falou assim ... Eu falo francês bom, gê-tdul... mas não. Então, Sr. Jacques Cataillé, então, é um senhor, meu dêler, um verdadeiro, senhor. Então, Sr. Jacques Cataillé, uma longa história, mas vamos resumir. Vamos falar sobre a geração. Por exemplo, meu pai, Sr. Jacques Cataillé, foi o boulanger do Morna Rouge. O primeiro boulanger. O primeiro boulanger, do Morna Rouge. Ah ben oui, porque não tem ninguém de boulanger do Morna Rouge. Então, no nord, no nord. No nord, no nord. C'était Sr. Cataillé, meu pai, meu pai. Julien. Julien? Meu pai, meu pai. Julien, homange à Julien, porque ele está na place Caponteneu em Larri, meu pai. Caponteneu em Larri, do côté do Morna Rouge. Em place. Em place. Em place, Julien Cataillé. Olha, porque... 3,20 horas. E depois, 24 horas. Não, mas lá, quem tem história? Ele está fadendo, ele está fadendo. Ele está fadendo, ele está fadendo, ele está fadendo bem. Ele está fadendo. Não é a quem tem slide mãe. O que é isso? Ele está em leisina. Olha, olha. Estas falhas de minha mamãe? Olha as signes. Olha as signes. Olha as signes. Fazam uma empresa para pegar ele. Esas dos deles como assim. Isso faz de mostrar para você ir à café. Você não faz você ir a trabalhar com esse dia limão. Você tem a trabalho, porque faz você descagem de pêlos? Você tem que trabalhar daqui. Não tem que fazer pêlos de pêlos. Aqui fica com o dia. Batei, batei. Batei de lá, batei. E então, a luz da luz e não tem coelho, não precisa ficar muito tempo. Ah ben sim, porque não é terminado. Mas, então, quando o arrependimento vai, e quando o sol vai a queira, eu vou bater o arrependimento e não precisa de água. Mas quando o arrependimento vai ficar sozinha, eu vou fazer um café. E depois meu filho, eu vou ficar um café frita! O que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa mais não é só que você vai fazer. Você pode falar de nós que você vai fazer? Você vai fazer duas vezes. De quem? O meu pai? Meu pai conhece muito. Eu estava muito pequeno. Eu estava muito pequeno. E depois eu estava muito pequeno. Eu estava muito pequeno. E depois, eu estava muito pequeno. Então, mas... O meu pai, foi isso. Eu estava muito pequeno. O meu pai também. Ele morreu tragicamente. Então, fale para nós. O que é isso que você faz com o Guaduco? Bem, agora... Meu pai é muito pequeno. Meu pai é morado em Guiana. Ele vive em Martinique. Ele mora em Guiana. Ele mora em Guiana. Ele mora em Guiana. Ele mora em Guiana. Ele mora em Martinique. Ele mora em Maribuco. Ele mora em Maribuco. Ele mora em Guiana. Ele mora em Guiana. E depois o pai veio. Ele mora em Maribuco. Ele vai fazer a aula. Ele mora em estudar. Ele preparou o pai para vir. Ele mora em Guiana, exigna na Guiana. Ele mora em Guiana? Um do crime. Quem dizia? Um dos... Outro de avión... Um dos... Como eu estou a fazer o ataque, vou jogar dentro, eu שמ�ale na reindeer. É tipo de ataque... No juízo. No juízo. Em 1972? Mãe, mãe. E aí, para descobrir quem está fazendo isso? Quem me amando? Ele vai descobrir. Ele vai descobrir. Ele vai descobrir. Ah, sim. Mas a gente não esquece. Ah, sim. E aí, o pessoal? E aí, o pessoal? 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 É isso aí. O pessoal? Eu sei... Eu sei... Tempo ele! Por quê? Eu acho que devo ele fazer quatro hissões? tempo ele. Mas ele lebih szczegól intro, de algo que ele faz este momento, atletico noble. A gente, sou itberto do final. himself set-fait do mapa. Não é, questão. Ah tipo... Eu gigantes... Alguém kita. Alguém kita trouxe do com... Alguém. Alguém kita. Alguém kita. Alguém. Alguém히 so-enão. Okay. Jack Pasher. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. 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 em coragem, em associação... Paniampil. Est-ce que você pode dizer que é a doigna das coragens? Laíques. Oui, doigna das coragens laíques. Porque você está aqui, a igreja, tudo isso. A igreja, é a mona rouge. Mas, mas... Coral espiritual, a igreja. Então, nós somos laíques. Laíques, 70 anos. Mas, quem está aqui que faz uma associação com ela que há 70 anos? Porque ele está no agentes. Não, mas não, mas não as associação. Não, não. Eu sou um, não não Ajo. Eu disse que ele está no agentes. São associação com a de pássaros de pássaros. Porquê que ele está? Não, não. Porquê que ele está no agentes? Não. Depois, ele está no agentes. Ele está no agentes. É porque ele está no agentes. 70 anos, é mais等等. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. 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 Boa, 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 Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Coral Polet Nardal? Coral Polet Nardal. Certo de cerca de um ano depois, em 76, a direção do Coral Lá. E aí, cerca de um ano depois, guarda-nos, porque a gente tem uma associação que tem um nome. E guarda-nos, a gente tem que dizer um chaleco para saber um nome ao Coral Lá. E aí, vem um dia, e dizemos, oh meu Deus, eu encontrei um nome. Eu vou chamar Lá. Jói de chanter. É necessário de vocês, e vejam os olhos de chanter. Ué, não. Certo de Nardal. Bravo. Encore uma mulher. Certo de Nardal. Mais para mim tudo isso, eu tenho uma bella émissão, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, mas a gente tem uma bella émissão. Eu não me lembro, eu não me lembro. Então, a gente é exíproca... Não, mas não é por isso... Não é por isso... Não é por isso que a gente... Mas eu não tenho te dizer que a gente... Est-ce que vai fazer um medicamento? Eu não vou fazer isso... Não, foi muito difícil... Foi certo mesmo... Foi no domingo... Eu ousei que não, esti que... Que foi feito... VGR São como se atacam criminosos Como é que se atacam mortos Ei, ei! Te roube! No, não, não, olha, olha Os de Winnipeu? Não, não, eu não! Não, não! Não, não Não vai so isso aí? Para fazer isso aqui Te roube! Agora, não! Não, 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 porque lá, não vai fazer aqui pra mim Se o que tu tens? Tu tens muito o que tu tens de ser bem. Não. Tu tens muito muito bem. Tu tens muito o que tu tens. Tu tens de medicação de tempo e tempo. Nem sempre. Mas de tempo ao tempo. Temos muito. Eu não posso jogar mais alguma coisa. Tem gente, tem gente. Tem gente. Tem gente, tem gente. Tem gente. Tem gente que não tem gente. Não, não vamos falar de nada. Vamos nos... Não, vamos fazer uma melhorativa sobre isso. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos nos... O que é que você diz? Vamos lá. Beleza tranquilo, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois vamos lá. Vamos lá. Primeir chanque, lá, foi o Egro Espírito. Igualmente, ele disse que ele saiu dos Estados Unidos, E aí eles aprendem isso, eles aprendem o Sénégos e tudo isso, e depois eles aprendem o chão clássico, os chãos de roupa clássica, e depois eles aprendem o gospel lá que vive. E aí eles vão para a minha direção e me disseram que vamos tentar ver o programa um pouco, porque nós não temos que cantar o caraíba. Nós temos que ter uma relação com os caras e nós começamos quando partimos no Cuba, Porto Rico, e aí então, depois, é a primeira vez no Corral da Martinique que você não faz cantar o caraíba. Não, mas é bem. Não, bravo. Obrigado, bravo, bravo, bravo. Mas, 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 mas. Que você não faz como você trabalha? Você não faz cantar. Você não faz cantar. Ah, um ensinante. Mas sim. Ah, você não faz cantar em francas? Não, aqui, no seminário colégio. No seminário colégio. No seminário colégio? Então, eu comecei... O primeiro poste que eu falei para Martenic, era Marigo. Quem você conhece Marigo? O mar? O mar? O chéri, o chéri. Vocês entendem bem? Se você quiser... Eu comecei a ensinar Marigo. Eu comecei a ensinar Marigo. Eu comecei a ensinar Marigo. Eu comecei também um marido. Eu comecei a ensinar Marigo. Eu comecei a ensinar Marigo. Eu comecei em ensinar 2'e Solomon. Eu comecei o ensinar Marigo. Vocês sorry, vocês vão ensinar Marigo. Eu oh, meu irmão. Vocês viram para ter vocês. Então, eu que a ensinar Eve na escola. E a outra escola. Você começou a de criar a MGC. Você é a e da cultura. Esse homem é só dizer. Então eu disse, eu disse, o principal, o pessoal que ele estava fazendo, ele me disse, eu disse, ele me disse, ele vai fazer isso. Ele disse, ele vai fazer isso. Ele vai acessar o que ele vai. Mas, no momento, eu disse, esses eleves, esses eleves, eles me disse, eu disse, eles estão a organizado. Eles estão a organizado. não tinha ninguém que fazer isso eu não tinha nada político não tinha nada que isso eu fiz tudo isso, discoteque, biblioteca e aí eu já me envio um jornal político da direita, o combate ele veio lá eu disse que é o senhor eu disse que era senhor, ele disse que não tinha nada a política aqui. Você pode tirar isso. O chefe do que diz isso? Ele tomou no do Eli? Espere, espere, não vou terminar. Eu disse que ele não foi de França, ele me aportei, humanidade, todos os outros de esquerda, ele me aportei a gravado. Ah, bem, ele foi de fazer isso. Ele me disse, ele me disse, ele me disse, eu disse, ele disse, quando ele tirou isso, ele disse, tirou lá. Ele disse, tem a confiança. Ele disse, ele disse, e quer dizer uma falta de coroa, Brate. A passage, tem a tempestade. La chorale Joie de Chanté. Eu não sei se você não apresenta que diz isso. 70 anos. De qual comunidade? Forte-France. No Rio de Janeiro. Então 70 anos. A corale Joie de Chanté, Est-ce que você tem um espectáculo? Bem, eu não vou falar de tudo antes. Mas antes, eu tenho uma pergunta para perguntar, em um pequeno, eu posso dizer-me, de que forma são as maisons de fantômes? Fantômes? Como aqui. Então, é em forma de... Não, em forma de... Quanto? A maisons de fantômes. Em que forma? Em forma de T. Em forma de T, a maisons de fantômes. Bem, sim. A letra T, é em forma de T. Mas não, é uma casa em T. Sim, sim, sim. Em T, em T, em T, em T. Sim, sim. Sim, sim. Bem, 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 bem. Explique-me, explique-me. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. corporation, não, 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 não. Didi não passava diretә. Você só brilou vmistelt. Não, ele vai não bril reports,ousella. Aí, está legal. Eu塞 paraifram, se não são guardi, eles podem ter cheveu. Você continua, ninguém pode ter que ver acertar. Está en KO, não tem que ver. Realmente ele vai nos eu. Não, 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 não. Como ele entrou,aste. Corte o forço, né? Você tem mais que ver. Foi, por favor. Gente, estamos ali. Swap Katayer! Bem, eu continuo a fazer o Marigo. E, então, eu vou olhar para mim, e depois, um dia, eu tenho um exibido que vim, e eu disse, eu tenho alguém que quer falar. Quem é o que vim? Eu tenho um exibido que vim, eu disse, eu disse, eu disse, é você, que você fez esse momento, que você vai lá, que você está lá, é você, que você vai lá, eu não vou fazer a fluta. Marigo. A fluta? E eu não, né? Ah! Boi, boi, boi. Bravo, 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 bravo. Très bien, très bien. E, et, 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 non, mais attends, attends, attends. Mais, mais ça solide, ça solide. Qui ça? C'est Jembo, là. Ah, ouais. Porté de petit, là. C'est jamais là, vous pouvez bail culturel, là, c'est ça. Mais est-ce que ça a vigné en cantina, après? Non. Non, non. Non, parce que... Ouais. C'est M.G.C.A. Alors, donc, la chorale, joie de chanter, parce qu'elle s'emba, et qu'il faut quand même, 70 ans d'existence, on n'a pas de dit ça. Alors, à ceux qui m'ont au corps et posé corps, parce que, à propos, c'est vous qui patron, à ceux qui m'ont au corps et posé corps, et qu'on m'ont dit merci à Don Kowalta, parce que ça en bas. Non, pas à propos, c'est ça. Pas ni lui pour le... C'est tout m'ont qui a travaillé. Bon, il y a un responsable. Il y a un responsable. Bon, c'est vrai. Mais il y a un chip qui est là, comme on dit, où tu viens ici, où tu viens porté document. Il y a un responsable. Il y a un responsable. Oui, c'est ça. Qui est responsable ? Qui est responsable ? Sonia. Eh bien, Sonia ! Sonia, Sonia, c'est la ville. C'est bizarre. Salut, Sonia ! Sonia, nous avons eu beaucoup de temps. C'est bien sa ville. Voilà. C'est pas sa ville, on va associer. Mais non, non, non. Doge, Joseph Doge. C'est ce nom de jeune fille. Oui. Madame Sonia, alors Sonia, je ne t'ai pas oublié. La so-so, la so-so, la so-so. Pas j'ai un choc encore moins là. Non, non, non. C'est ça. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié, on avait parlé de quelque chose et puis le temps passé. Mais nous réveillons les ailes. Il n'y a pas de problème, la chorale, joie de chanter, il faut que chanter pour toute la marque clinique, tout le temps, la Guadeloupe, la Guyane, tout mon voyeur, tout partout. Nous a, nous a, nous a, nous a, nous a, nous a, la première, combien, mon adieu ? 60, Non, ça dépend, ça dépend. Au départ, nous tenions 60, comme on dit là, mais on sait, bon, les années à ta vie, oui, les années à ta vie, mais ça qui tue nous là, c'est, enfin, tuer, c'est ces affaires Covid là. Mais il y a le Covid là. Alors là, il y a le BCB, il n'y a pas, mais qu'il y a le BCB. Alors actuellement, nous 30 à peu près. Ah, mais c'est déjà. Oyez, 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 à toute la population martiniquaine, la chorale, joie de chanter, c'est en belle bagaille. Vini, Esquivet, recrute, merci Thiloubet. Recrute, recrute, nous avons fait, nous n'avons pas, nous n'avons pas, la chorale. Non, non, mais là, si vous aimez chanter, si vous aimez chanter, si vous aimez chanter, si vous aimez défouler, par la voix, par le rire, par le sourire, par le chanter, quels sont les autres ? Quelques soient les autres. Ah bon, pardon. Alors, il y a une limite, il y a une limite, à partir de, à partir de, à partir de, 20 ans. 20 ans, voilà, 18 ans majeur, les sports. Ah non, c'est-à-dire que là, et 18 ans, il y a encore lycéen. voilà. Il y a encore 5 ans. À un moment, il y a un examen, et puis il y a un parti, pour faire l'étudio. Et puis les gars, on a un fini. C'est 70 ans, c'est parce qu'avant, c'est, nous n'avons pas, qu'à partir en France, faire l'étude, il y a l'école normale, ici, donc il y a un parti, il y a une place, et donc, nous n'avons pas, c'est pour ça que tu dises pas parti en France. Tu dis que l'école normale. Et tu nous dis, c'est live et le colpé Chahi. Oui, oui. C'est l'école normale. Non, mais là, nous, quand on dit ça, qu'on a l'arrêté, nous, depuis ce dispo, pas de problème, vous êtes prêts pour contacter, j'apprécie, j'ai qu'un bonjour, nous, au téléphone. Oui, mais nous, nous, parachons tes, en quoi là, nous, parachons tes tchats, 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 si vous avez de la joie, vous aimez chanter, vous allez, vous êtes Kavini, Kavini, et puis nous, parce que Maga, et puis Yopi, vous avez la joie pour ça chanter, la joie de chanter, et qui s'aime de la joie, de l'amour, alors Maman, c'est ma joie, on va c'est ma joie, et puis, voilà, c'est le moment, Attends, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não.